Hoje resolvi gravar o vídeo de anjo, anjo do fim do mundo, já que apareceu um anjo no outro lado do mundo, a gente se pergunta, será que a gente precisa de anjos para esse mundo que está virado um caos? Será que a gente precisa do anjo do apocalipse? Eu acho que sim. A gente está perdendo a essência de amar a uns aos outros, respeitar o espaço de cada um. A gente só está vivendo em cima do dinheiro, da ganância. E tudo que a gente tem aqui é emprestado, nada é nosso. Então temos que orar. Será que a gente está fazendo a nossa lição, que a gente aprendeu a vida toda? Orar, respeitar o próximo e viver em paz? Sem prejudicar ninguém, sem pisar em ninguém. Vamos começar a estudar a nossa cartilha, que a gente aprendeu desde que nasceu. Amar e respeitar o próximo e, acima de tudo, amar a Deus. Será que aquele anjo que apareceu do outro lado do mundo não é o anjo do apocalipse? Então fica essa mensagem do dia de terça-feira. Vamos orar, respeitar o próximo. Por isso que hoje eu virei o anjo do apocalipse. Já que é o assunto mais comentado do mundo, por que não falar aqui no meu canal? O anjo do apocalipse. Vamos orar e pedir a Deus proteção contra o mal, contra o mundo e paz ao mundo, sem guerra, sem fome, porque tudo aqui é emprestado. Nada é nosso e não vamos levar nada para onde vamos, só nossas lembranças. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Um bom dia e não esqueça, o anjo do apocalipse está dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.